Olá, amigos! Olá! É a granja de ovos! Surpresa! Tem muitos ovos surpresa! Um, dois, três, quatro! Quatro ovos surpresa! Vamos abri-los? Sim! Vamos! Vamos abrir o ovo número um! Abrindo, abrindo, abrindo... Surpresa! É a vaca Laura! A vaca Laura, a vaca Laura Tem uma cabeça, tem uma cauda A vaca Laura, a vaca Laura Tem uma cabeça, tem uma cauda Ela faz uma... Muito bem! Vamos abrir o ovo número dois? Sim! Abrindo, abrindo, abrindo... Surpresa! Isso! É um burro! Meu burrinho coitadinho Está com dor de cabeça O médico deu pra ele Um gorro bem quentinho Um gorro bem quentinho Meu burrinho está doente Meu burrinho está doente Que divertido! Vamos abrir o ovo número três? Sim! Abrindo, abrindo, abrindo... Surpresa! Isso! É o cachorrinho Bingo! Na placenta tinha um cachorro E Bingo era o seu nome Bingo! 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 Minhazinha passeia E bota um ovo cacarejando Lá nasce um pintinho E esse pintinho faz Que divertido! Já abrimos os ovos surpresa E não podemos parar de dançar! Amigos, querem ver mais vídeos do Herói? Sim! Claro que sim! Quero mais Herói! Ei! Quero mais Herói! Ei! Oi, amigos! Uau! Uma caixa de surpresas! Uau! Vamos abri-la? Sim! Abre! 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 São ovos gigantes surpresas de cores! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez! Uau! São dez ovos surpresa! Vamos abri-los? Sim! Oh! É o ovo vermelho! Nos abrimos? Sim! Abre! 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 Surpresa! É o dedo vermelho da família Dedo! Dedo vermelho, dedo vermelho, aonde você tá? Aqui estou, aqui estou, como você está? Vamos continuar com o segundo ovo! É o ovo azul! Vamos abri-lo? Sim! Abre! 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 Surpresa! É o dedo azul da família Dedo! Dedo azul, dedo azul, aonde você tá? Aqui estou, aqui estou, como você está? Vamos continuar com o terceiro ovo! É o ovo verde! Sim! Vamos abri-lo? Sim! Abre, abri-lo! Abre! Abre! Surpresa! É o dedo verde da família Dedo! Dedo verde, dedo verde, aonde você tá? Aqui estou, aqui estou, como você está? Vamos continuar com o ovo número 4 É o ovo amarelo Vamos abri-lo? Sim! Abre, abre, abre Surpresa! É o dedo amarelo da família Dedo Dedo amarelo, dedo amarelo, aonde você tá? Aqui estou, aqui estou, como você está? Vamos continuar com o ovo número 5 É o ovo laranja Vamos abri-lo? Sim! Abre, abre, abre Surpresa! É o dedo laranja da família Dedo Dedo laranja, dedo laranja, aonde você tá? Aqui estou, aqui estou, como você está? Vamos continuar com o ovo número 6 É o ovo rosa Vamos abri-lo? Sim! Abre, abre, abre Surpresa! É o dedo rosa da família Dedo Dedo rosa, dedo rosa, aonde você tá? Aqui estou, aqui estou, como você está? Vamos continuar com o ovo número 7 É o ovo azul celestial Vamos abri-lo? Vamos abri-lo? Abre, abre, abre Surpresa! É o dedo celeste da família Dedo Dedo celeste, dedo celeste, aonde você tá? Aqui estou, aqui estou, como você está? Vamos continuar com o ovo número 8 É o ovo branco É o ovo branco É o ovo branco Vamos abri-lo? Sim! Abre, abre, abre Surpresa! É o dedo branco da família Dedo Dedo branco, dedo branco, aonde você tá? Aqui estou, aqui estou, como você está? Vamos continuar com o ovo número 9 É o ovo violeta Vamos abri-lo? Sim! Abre, abre, abre Surpresa! É o dedo roxo da família Dedo Dedo roxo, dedo roxo, aonde você tá? Aqui estou, aqui estou, como você está? Vamos abrir o último ovo É o ovo cinza Vamos abri-lo? Sim! Abre, abre, abre Surpresa! É o dedo cinza da família Dedo Dedo cinza, dedo cinza, aonde você tá? Aqui estou, aqui estou, como você está? Sim! Quão engraçados são os ovos surpresa! O herói nos mostra mais vídeos! É! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Olá, amigos! Olá! Esse é o Parque dos Ovos Surpresa! Tem muitos ovos surpresa Um, dois, três, quatro! Quatro ovos surpresa! Vamos abri-los? Sim! Vamos abrir! Vamos abrir o ovo número um Abrindo, abrindo, abrindo... Surpresa! É o Ursinho Bang! Ei! Ram, sam, sam Muito bem! Vamos abrir o ovo número dois? Sim! Abrindo, abrindo, abrindo Surpresa! É o elefante mexe! Que divertido! Vamos abrir o ovo número três? Sim! Abrindo, abrindo, abrindo Isso! É a coelhinha aquarela! Muito bem! Vamos abrir o último ovo? Sim! Abrindo, abrindo, abrindo Surpresa! É a gatinha Meilin! Sim! Que divertido! Já abrimos todos os ovos surpresa E não conseguimos parar de dançar! Amigos, vamos continuar dançando Aram Sam Sam? Sim! Vamos! Vamos! Vamos mais rápido! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Brincando com Herói Spinner Oi amigos Oi herói Vejo que tem um Spinner de ovo surpresa Vamos brincar com ele? Sim Vamos Gira 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 Sim É o ovo vermelho Sim Vamos abrir ele Abre 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 Surpresa É a gatinha May Lee Venha por aqui Sim Pula tão feliz Sim Pula, corre e brinca A gatinha May Lee Sim Que bom Mais uma vez Sim Gira 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 Sim É o ovo verde Sim Vamos abrir ele Abre 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 Surpresa É o ursinho bom É o urso bem guloso Com vocês o bom Que bom Que bom Mais uma vez Sim Gira 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 Sim É o ovo laranja Sim Vamos abrir ele Vamos abrir ele Abre 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 Surpresa É o porquinho rogui Sempre está bravo Reclama de tudo Errar O porquinho zangado Ai Uau As surpresas do herói São muito divertidas Certo? Sim Pra ver mais surpresas Clica no logo do herói Sim Brincando com Herói Spinner Oi amigos Olá Oi herói Vejo que tem um Spinner de ovo surpresa Vamos brincar com ele? Sim Vamos Gira 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 Uau E o ovo amarelo? Sim Vamos abrir ele Abre 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 Surpresa É o elefante Nesho Nesho o elefante Não sabe Que sabe um montão Que bom! Mais de uma vez Sim Gira 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 Sim Sim É o ovo rosa Sim Vamos abrir ele Abre 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 Surpresa É a coelhinha aquarela Aquarela pinta Pinta com as cores E o ovo rosa E o mundo fica muito melhor E o mundo fica muito melhor Que bom! Mais uma vez Sim Gira 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 Sim É o ovo violeta Sim Vamos abrir ele Abre 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 É o herói O palhaço É herói Machucou o nariz E com um forte espirro Fez bem forte a tis E com um forte espirro Fez bem forte a tis Uau Que divertido brincar com as surpresas do herói Certo? Sim Pra ver os novos vídeos Clica no logo do herói Sim Brincando com Herói Espira Oi amigos Olá Oi herói Fecho que você tem um espirro de ovo surpresa Vamos brincar com ele? Sim Vamos Gira 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 Sim É o ovo amarelo Sim Vamos abrir ele Abre 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 Surpresa! É o Tune! Tu, tu, Tune Sob o céu é genial Tu, tu, Tune Vai ao fundo do mar Todo mundo novo Você vai descobrir De mãos dadas Amiguinho herói Todo mundo novo Você vai descobrir De mãos dadas Amiguinho herói Que bom! Mais uma vez! Gira 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 Sim! É o ovo vermelho! Sim! Vamos abrir ele! Abre 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 Surpresa! É o Whitty Whitty! Oi, nós vamos brincar Vamos juntos lá cantar e sorrir Um mundo mágico pra descobrir Eu sou o amigo herói Que bom! Que bom! Mais uma vez! Sim! Gira 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 Sim! É o ovo azul! Sim! Vamos abrir ele! Abre 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 Surpresa! 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 Sim! Sim! Saiu o sol! Vimos de sol O céu, o rio, o mar, a chuva e a flor Com os amigos brilha mais cada cor Bate o planeta aqui em nosso coração Sim! Que divertidos são as surpresas do herói, certo? Sim! Pra ver mais surpresas, clique no logo do herói Sim! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Oi, amigos! Uau! Uma caixa de surpresas! Vamos abri-la? Abre 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 São ovos surpresas de cores! Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Uau! São dez ovos surpresa! Vamos abrirlos? Oh! É um ovo amarelo? Vamos abri-lo? Abre 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 Surpresa! E um elefante Um elefante que balançava sobre a teia de uma aranha Como ele via que resistia foi chamar outro elefante Abramos mais um ovo É um ovo É um ovo laranja Vamos abri-lo? Abre 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 Surpresa! São dois elefantes? Dois elefantes que balançavam sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistia foram chamar outro elefante É um ovo celeste É um ovo celeste Vamos abrindo? Abre 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 Surpresa! São três elefantes São três elefantes que balançavam sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistia foram chamar outro elefante É um ovo violeta É um ovo violeta Vamos abrindo? Abre 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 Surpresa! São quatro elefantes Quatro elefantes que balançavam sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistia foram chamar outro elefante É um ovo vermelho É um ovo vermelho Vamos abri-lo? Abre 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 Surpresa! São cinco elefantes Cinco elefantes que balançavam sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistia foram chamar outro elefante E o ovo preto E o ovo preto? Vamos abri-lo? Abre 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 Surpresa! São seis elefantes Seis elefantes que balançavam sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistia foram chamar outro elefante É um ovo Ovo azul Vamos abri-lo Abre 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 Surpresa! São sete elefantes Sete elefantes que balançavam sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistia foram chamar outro elefante É um ovo cinza Vamos abri-lo Vamos abri-lo Abre 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 Surpresa! São oito elefantes Oito elefantes que balançavam sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistia foram chamar outro elefante É um ovo verde Vamos abri-lo Abre 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 Surpresa! São nove elefantes Nove elefantes que balançavam sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistia foram chamar outro elefante E por último O ovo rosa Vamos abri-lo Abre 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 Surpresa! Sim! São dez elefantes Dez elefantes que balançavam sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistia foram chamar outro elefante Genial! Aqui o elefante junto ao nosso amigo herói Herói, nos convida a assistir outro vídeo? Claro que sim! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Olá, amigos! Esse é o Parque dos Ovos Tem muitos ovos surpresos! Um, dois, três, quatro! Quatro ovos surpresa! Vamos abri-los? Sim! Vamos abrir sim! Vamos abrir o ovo número um Abrindo, abrindo, abrindo Surpresa! É uma estrelinha azul! A sua estrelinha Onde você está? Quero ver você brilhar Pelo céu ou pelo mar Um diamante no ar A sua estrelinha Onde você está? Quero ver você brilhar Muito bem! Vamos abrir o ovo número dois Sim! Abrindo, abrindo, abrindo Surpresa! É uma estrelinha vermelha Vermelha estrelinha Onde você está? Quero ver você brilhar Pelo céu ou pelo mar Um diamante no ar Vermelha estrelinha Vermelha estrelinha Onde você está? Quero ver você brilhar Que divertir você brilhar Que divertido! Vamos abrir o ovo número três? Sim! Abrindo, abrindo, abrindo Surpresa! É uma estrelinha É uma estrelinha azul celeste É uma estrelinha azul celeste Quero ver você brilhar Quero ver você brilhar Surpresa! 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 É uma estrelinha verde Onde você está? É uma estrelinha azul celeste Quero ver você brilhar É uma estrelinha azul celeste Muito bem, amigos! Abrimos os ovos surpresa com muitas estrelinhas coloridas! Amigos, querem assistir mais vídeos do Herói? Sim! Claro que sim! Quero mais Herói! Ei! Quero mais Herói! Ei!